A palavra, vereadora Tatiana Efrício. Bom, sem dúvida, esse é um projeto importante que traz desdobramentos no que se refere ao funcionamento do Poder Executivo, que é construído também com os servidores e cujo objetivo maior é sempre dar maior eficiência às discussões, às ações, ao trabalho. Então, a extinção de alguns cargos, a criação de novos cargos, atende às necessidades da Prefeitura Municipal de Caxias do Sul. E claro que eu entendo, e acho que sim, precisamos pensar em aumentar a carga horária de algumas atribuições que poderão, de fato, impactar melhor e trabalhar talvez mais, ou mesmo criando novos concursos, chamando novas pessoas para compor. Mas, sem dúvida, é um projeto muito necessário, que a gente vota aqui com muita tranquilidade, porque, de fato, são questões administrativas importantes, né, para que o município tenha aí um bom andamento. Então, em momento oportuno, estarei votando favorável e peço também aos pares que votem da mesma forma. Encerrado.